Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês os pés de nectarina que eu tenho plantado nessas travessas. Essas travessas são travessas de louça que eu compro no supermercado, isso são assadeiras. E o Zé faz o furo com a broca, onde eu faço os pratos de bonsai. Essa árvore é um pé de nectarina, ela tem nove anos e sempre plantada assim em vasos, desde quando eu plantei o caroço e sempre cultivada em pratos assim. Esse ano, no verão, ela sofreu um pouco porque ficou um pouco, uns dias sem água e ela andou secando alguns galhos. Só que já veio a brotação de galhos novos, fora de época, porque agora no inverno elas estão em dormência. E saiu esse galho aqui na lateral, saiu esse grande aqui que eu já fiz a poda e em seguida veio também a floração. Inclusive tem flor aqui ainda, só que essa floração não vinga, por quê? Porque está fora de época. Então, eu já fiz a poda aqui em alguns galhos e vou fazer a enrolação desse galho, não vou cortar ele, mesmo que ele seja um galho ladrão, que nem diz o outro. Mas, como tem algum desses aqui que estão secando, eu prefiro prevenir e deixar esse aqui. Só que eu não vou deixar ele crescendo dessa forma, eu vou fazer uma enrolação nele. Não vou colocar arame, eu vou simplesmente virar ele com cuidado, pra dar um formato, assim. E vou prender com a braçadeira. Com cuidado pra não machucar muito. O pêssego tem uma vantagem que é uma árvore que tem facilidade pra gente fazer a enrolação nos galhos. Com a braçadeira eu vou prender, não apertar muito, que é pra dar espaço do galho crescer e engrossar. E esses galhos, assim, conforme eles vão crescendo, eu vou enrolando eles, pra ganhar formato. Inclusive, eu não vou cortar eles. Eu já cortei alguns que estavam secos. Quando for cortar os galhos que estão secos, tem que ter sempre atenção para cortar sempre na diagonal. Às vezes é difícil de a gente diagnosticar qual que tá seco. Olha, esse aqui tá seco. Esse vai ser podado. Tava seco. Esse vai ficar dessa forma como ele está. Eu vou mexer nele muito. Agora, esse aqui, esse aqui, eu tenho um projeto de fazer uma enrolação também nos galhos. Só que pra isso, tenho que esperar os galhos crescerem mais. Então, eu vou tirar só essas pontinhas. Assim. São pontas necessárias. Isso aqui foi uma decoração que eu coloquei, um galho de parreira. Inclusive, eu vou retirar aqui um ponto. Vou deixar essa ponta aqui. Por quê? Porque ela tá... Ela tá... O pé de nectarina tá amarrado nela. Então, o que que acontece? Ela tá até aqui. É um galho comprido, onde eu amarrei as raízes da nectarina. Olha, as raízes estão pra fora. E o que que acontece? Ela segura a umidade. Então, eu não vou retirar. Esses galhos aqui. Ela não tem muito galho. Então, eu não vou cortar. Vou deixar desse jeito. Dessa forma. Que é pra ela crescer mais. Engrossar mais os galhos. E futuramente, eu vou descobrir o que eu vou fazer com ela, né? Mas, tá bonita desse jeito. Não vou mexer nela. Vou deixar. Agora, tenho esse aqui. Esse aqui, eu troquei a terra dele o ano passado. Ele tá bonito. Ele tinha os galhos aramados. Então, eu retirei o arame. Por quê? Porque tava deixando muitas marcas nos galhos. Como os galhos eram finos e foi aramado ainda com os galhos verdes. Então, tava deixando muita marca. E eu tive que retirar fora do tempo. Então, tá aqui. Ele tem os galhos assim. Eu vou fazer uma poda só naquelas pontas que estão secas. Inclusive, essa daqui, esse galho, olha. Tá seco. Ele tá seco até aqui embaixo. Foi um galho que saiu aqui do tronco. Bem da raiz. Bem, ó. Porque aqui embaixo, isso aqui são as raízes, olha. Elas estão expostas. Olha como estão expostas as raízes. Eu vou retirar só aquelas pontas que eu percebi que estão mesmo secas. Esse galho aqui tá seco. Até aqui ele tá seco. Esse aqui também secou. Deixa eu ver. Tá seco. Esse aqui tá seco até aqui, ó. Aqui ele vai ganhar nova brotação. Esse aqui tá seco. Tem que ir cortando aos poucos pra ver até onde tá seco. Até aqui. Então, tá aqui. Esse aqui não tá seco, mas tá muito comprido. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer uma poda. Olha, veja aqui, ó. Tem dois brotos. Um para a lateral. Na horizontal. E o outro na vertical. Então, eu vou cortar aqui. Entre os dois. Por quê? Porque esse da vertical, ele cresce o galho pra cima. E eu não quero. Eu quero que cresça o galho... Pros lados. Ó. Fica esse aqui. Inclusive, essa folha... Eu vou retirar ela porque é uma folha que já aqui já não tá mais a fazer nada. Esse galho aqui tá seco. Ele secou até aqui embaixo, olha. Tá visível que ele tá seco. Esse aqui não tá seco, mas é um galho também que tá... Olha, ele soltou esse galho comprido aqui. Que não tem muito futuro. Esse aqui tá... Olha, ele vai secar futuramente. Então, antes que seca, eu já corto. Esse aqui, eu vou dar um corte. Aqui tem vários botões aqui, ó. Onde vai sair nova folhagem e nova floração. Então, eu vou cortar aqui nessa curva. Vou deixar ele assim. Vou cortar aqui. Então, tá aqui, olha. Ficou bonito. Já tenho os três podados. Eu coloco assim, ó. Que é pra... Pra segurar a terra. Pra terra não sair pra fora. Isso aqui são... É erva que vai nascendo aqui, sabe? Eu deixo porque fica bonito aqui, ó. Fica até bonito o tronco, né? E esse aqui tá muito bonito também. Agora ficou podadinho. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, versículo 2. E até a próxima. Obrigado.